Você acha que eu não tô te vendo aí A base de remédios pra dormir Rolando de um lado para o outro Ansiedade te sugando pouco a pouco Essa depressão batendo na sua porta A dor aperta o peito e te sufoca Até parece que não vai aguentar Tranquilize a tua alma, eu não vou te deixar Vai passar, é só uma noite mal O sol já vai raiar Vai passar, está chegando o momento e você vai cantar Vai passar, você não pode se entregar assim Você precisa reagir Sai desse quarto, aqui fora tem fim Sai desse quarto, o céu hoje te anima Sai desse quarto, não é o teu fim Não encerrou a história que eu escrevi Sai desse quarto e volte a viver É muito lindo o que sonhei pra você Sai desse quarto, se levanta do chão Eu sou teu amigo Eu sou Jesus e te liberto dessa depressão Você acha que eu não tô te vendo aí A base de remédios pra dormir Rolando de um lado para o outro Ansiedade te sugando pouco a pouco Essa depressão batendo na sua porta A dor aperta o peito e te sufoca Até parece que não vai aguentar Tranquilize sua alma, eu não vou te deixar Vai passar, é só uma noite mal O sol já vai raiar Vai passar, vai passar Está chegando o momento e você vai cantar Vai passar, você não pode se entregar assim Você precisa reagir Sai desse quarto, aqui fora tem vida Sai desse quarto, o céu hoje te anima Sai desse quarto, não é o teu fim Não encerrou a história que eu escrevi Sai desse quarto e volte a viver É muito lindo o que sonhei pra você Sai desse quarto, se levante do chão Eu sou teu amigo Eu sou Jesus e te liberto dessa depressão Recebe cura pra sua vida A sua história não está perdida Recebe cura, o céu te ajuda A desistência não é a saída Recebe cura pra sua vida A sua história não está perdida Recebe cura, o céu te ajuda A desistência não está perdida A desistência não é a saída Sai desse quarto, aqui fora tem vida Sai desse quarto, o céu hoje te anima Sai desse quarto, não é o teu fim Não encerrou a história que eu escrevi Sai desse quarto e volte a viver É muito lindo o que sonhei pra você Sai desse quarto, se levante do chão Eu sou teu amigo Eu sou Jesus e te liberto dessa depressão Eu sou teu amigo Eu sou Jesus e te liberto Nessa depressão Aonde você estiver agora Seja curado em nome de Jesus Sai desse quarto Sai desse quarto, aqui fora tem vida Sai desse quarto, o céu hoje te anima Sai desse quarto, não é o teu fim Não encerrou a história que eu escrevi Sai desse quarto e volte a viver